Instituições que fazem pesquisas com minerais vão receber 220 milhões de reais. O dinheiro faz parte dos contratos de exploração de petróleo. E parte dessa verba vai para o Museu de Ciências da Terra, lá no Rio de Janeiro. Localizado no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, o Museu de Ciências da Terra será reformado e revitalizado. A instituição tem um dos maiores acervos de rochas, meteoritos e fósseis da América Latina. Todo esse acervo será disponibilizado para a indústria e para a academia. Isso certamente é a iniciativa na área de geosciência, a maior nos últimos 50 anos, pela sua abrangência, pela sua importância científica que terá para o setor de óleo e gás. Também serão montadas três unidades de armazenamento de rochas e fluidos de bacias petrolíferas. Uma no Rio de Janeiro, outra em Feira de Santana, na Bahia, e outra em Manaus. Material que vai ficar disponível para empresas e instituições de pesquisa. Além disso, será criado o Centro de Referências em Geosciências, para ajudar no estudo de bacias sedimentares. Essa parceria não só vai resgatar um acervo importante que nós temos para os investimentos que estão sendo feitos e que serão feitos no futuro, na exploração de óleo e gás e também no setor mineral, de uma importância incrível para um país como o nosso, que tem mais de 80 commodities minerais. E nós temos que agregar valor a esse patrimônio que nós temos. Todos os projetos são financiados com recursos da cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Todas as operadoras têm a mesma obrigação pela resolução. Aqueles que têm contrato de concessão ou contrato de partilha da produção precisam investir cerca de 1% em projetos de inovação e pesquisa.